André Cavalcante, por favor, você pode dizer para nós qual foi aqui o vinho que sagrou esse campeão na degustação de melôs brasileiros da safra 2005, que foi excepcional na degustação a cegas da confraria do São Menezes entre 17 amostras. Quem foi o campeão? Bom, o campeão foi o Dom Laurinho do Reserva, safra 2005, 100% melô, da Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos que para mim também foi uma surpresa, eu achei um tinto equilibradíssimo, merrou super elegante na boca tem uma vivacidade fantástica. É um vinho que realmente se sagrou aqui como o melô melô entre 17 amostras bem degustado. Você indicaria para que pratos esse vinho, André? Bom, aí você teria para uma massa com molho vermelho tranquilo, talvez, uma massa recheada como um ravioli com queijo brie, um molho de damasco fantástico, uma carne vermelha, um filé mignon com molho fung. Você tem desse vinho lá no Rascam? Não, eu não trabalho com ele no Rascam, mas já estou fazendo a amostra para incorporar a carta com o sinteiro. Tá ótimo, obrigado André. Obrigado. 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 Obrigado.